Não quero te mais, eu só quero Acordei logo pela manhã, bate pronto, já pensei no plano Trazei atrás a opinião, atuinho, trazei qualquer na vida do ano Os parceiros eu já tô ligando, todos eles tá me confirmando O garupa vai tomar, já tá com o empimado, pode estar morrindo Acordei logo pela manhã, bate pronto, já pensei no plano Trazei atrás a opinião, atuinho, trazei qualquer na vida do ano Os parceiros eu já tô ligando, todos eles tá me confirmando O garupa vai tomar de assalto em cima do boy que tá mostrando Pula em cima do trator, que o bico pula alto Passa esse alpinista, deixa a chave no contato Não quero te machucar, eu só quero o que me convém Passa tudo a chave, o alarme se colabora Cê não tem dinheiro, vem, 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 te macha nesse torpedão Só não pode falhar na missão Dá destino na quebrada, tira o chip do canhão Dá destino na quebrada, tira o chip do canhão Cê tô, hoje vai dar bom No baile dá tiro, traque, fatia com a mão Cê tô, hoje em cima do canhão Tupando as fotos, o time é atração O baile estremece, meu faninho vai cair O grave estremece, meu faninho vai cair Acordei logo pela manhã Batei próprio, já pensei no plano Trajei a transalpinha ou a doinho Trajei qualquer na vida do ano Os parceiros eu já tô ligando Todos eles tá me confirmando O garupa vai tomar de assalto Em cima do boy que tá mostrando Pula em cima do trator, que o bico pula alto Passa esse alpinista, deixa a chave no contato Não quero te machucar, eu só quero o que me convém Passa tudo a chave, o alarme se colabora Cê não tem de bem, é te manchar nesse teu pedão Só não pode folha na missão Dá destino na quebrada, tira o chip do canhão Dá destino na quebrada, tira o chip do canhão Cê não tem de bem, é te manchar nesse teu pedão No baile dá tiro, traque, fatia com a mão E hoje em cima do canhão Tupando nas fotos, no time é atração O baile estremece, meu faninho vai cair Cê não tem de bem, é te manchar